E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhor e estamos aí de volta com DayZ no Arma 3 galera E eu tô aqui nessa vista linda aqui, só que não porque ali embaixo tá cheio de zombies E vamos dar uma explorada lá E hoje tá de dia aqui no game, dá pra vocês verem como que tá a parte gráfica do game agora Que tá bem melhor, eu achei que ficou muito melhor do que o Arma 2 A iluminação tá mais bonita E vamos ver se eu consigo chegar vivo até ali embaixo né galera Deixa eu ver, por enquanto não tem nenhum zombie ali Eu vou tentar ir ali ó, e ali pra frente parece que é balota galera, se eu não me engano Eu vou tentar atravessar aqui por trás e vou direto lá pra balota galera Vamos passar aqui por esse campo aqui Espero que não tenha zombies, porque eu percebi que no meio do caminho assim Tem zombies vagando no meio do nada galera Tem zombies que tão vagando aí Sem nenhuma construção Eu acho legal isso aí É, mas eu não sei se é bug Ou se é do game mesmo Porque no Arma 2 eu nunca vi isso daí O zombie Vagar E parece que eu vi algum zombie aqui Não Olha uma bicicleta galera Uma bicicleta Nossa cara Eu nem acredito nisso Achei uma magrelinha galera Agora a gente vai dar um rolê com isso aqui Deixa eu ver como que faz Eu acho que não vai dar Deixa eu ver, não dá Eu acho que não dá galera Eu acho que não dá pra dar uma volta com ela Não Cara eu tenho um azar Quando eu acho as coisas Eu nunca acho Nunca acho Quando eu acho Não dá pra dar uma volta com ela É, não vai dar Não tá funcionando Tá, deixa eu ver aqui Eu perdi a referência do onde eu tava Tá Eu tenho que vir pra cá Deixa eu ver Ali já tem zombies ali ó Tem um maldito ali Eu não vou lá Que eu sei que esse lugar não tem nada Galera Essa cidade aí não tem nada Eu vou Ih Ferrou Se esse maldito me ver aqui Eu tô ferrado galera Porque Eu tô sem arma nenhuma Não vai ter como eu matar ele Ele vai ficar enchendo meu saco E tem outro ali Nossa Tá cheio de zombies Galera Os movimentos dos personagens Tão muito mais legais Muito mais legais Deixa eu pegar aqui Tentar sair fora por aqui Olha lá Tem um maldito ali ó Eu acho que já dá pra mim correr Tá Eu vou levantar E vou tentar correr Ele não me viu Vamos lá então galera Vamos continuar aqui Nossa que raiva cara Eu queria muito aquela bicicleta E eu acho que é por isso que tá ali Eu acho que deve ter bugado aquela bicicleta Sei lá Vamos continuar Que eu acho que o aeroporto é pra cá galera Ih Parece que eu escutei alguma coisa Tá Vamos continuar Vamos lá Olha só que legal que tá galera O DayZ no Arma 3 As outras vezes não deu pra eu mostrar muito bem Porque eu peguei uns horários aí Que É escuro Então não dava pra vocês verem aí Como que tá o game direito Mas tá muito legal Só que tá cheio de bug Tá no alfa do alfa do alfa do alfa do alfa Então Tá muito bugado ainda Tá mais bugado do que o DayZ no Arma 2 Deixa eu ver o que tem ali Tá Ali é uma cidade Eu já fui naquela cidade Não tem nada Deixa eu Apertar um botão Acho que tem que fazer assim pra correr Eu nunca lembro No Arma No Arma 3 Você aperta pra frente e pra trás bem rápido Mas beleza Vamos lá Vamos correr assim mesmo E eu tô sem mochila Tô sem nada Eu preciso achar alguma coisa Eu dei respawn no meu personagem Porque Quando você toma dano aqui Fica impossível de você enxergar alguma coisa Fica tudo branco Cara É muito ruim Beleza Vamos caminhando aqui A visão em terceira pessoa Acho que dá pra vocês verem o movimento do personagem Como tá melhor Tá bem melhor Mas vamos lá Deixa eu ver Acho que é depois aquelas árvores ali Já é A cidade E depois já vem balota Se eu não me engano Vamos lá Deixa eu ver Parece que eu vi alguma coisa ali O que que é aquilo Será que é ali o aeroporto Acho que não Ali é um Não sei Vou lá verificar Melhor verificar Porque ali é a cidade né galera Mas vamos verificar ali O que que é isso Tá É a cidade É ali não tem nada que eu queira Pra cá que tá o O canal Galera É lá que eu vou achar armas Bem melhores De que Em cidades comuns Porque ali é um Posto militar né Se não tiver arma lá galera Eu não sei Então Porque nem tem player Eles nem tão pegando arma Tem poucos players Aqui no server Deixa eu ver Olha lá Nem tem muito player aqui E tá de boa A preocupação Olha só a atmosfera Do game galera Como tá Bem mais legal Com a engine Aqui do Do arma 3 E tem um zombie ali ó Esse maldito Vai me ver ainda Deixa eu Ir andando aqui Se ele me ver Eu tô ferrado galera Tá Vou ter que tentar Passar por esse campo Aberto Aqui agora E o aeroporto Tá ali ó Olha lá Já tô vendo um barracão Ali É lá que eu vou galera Olha lá Isso que eu falei Pra vocês ó Aqui não tem construção Nenhuma E o zombie Tá vagando aí Sozinho No meio do nada Isso é interessante Até Porque Eu acho que Deveria ser assim mesmo Não sei se é bug Ou realmente Eles fizeram isso Mas Vamos ver Vai melhorar Bastante Aqui o O Daisy Aqui no arma 3 Vamos ver Até que ponto Ele chega E como vai ficar Esse game Opa Eu escutei tiro Galera Escutei tiro Eu falo Que eu não me preocupo Com o player Mas é só eu falar Que aparece alguma coisa Eu tenho que ir pra um lugar Que Ó Tem zombie ali Já ó Eu tenho que ir pra um lugar Que Esses zombies Não Não me vejam Também Porque Se eu passar ali Ele vai vir atrás de mim E se eu passar aqui Vai ser arriscado Vim algum player Eu tenho que ir por cima Mas eu Eu vou vir por aqui Vamos arriscar Eu tô abaixado Correndo abaixadinha Uma das coisas Que pode fazer Quer dizer Eu não sei Não Eu não tô abaixado É Esse movimento Ele não pegou Do arma 3 No arma 3 Dá pra gente correr Um pouco mais abaixado Ó Tem um zombie ali Ó Vou vir pra esse lado Aqui O barracão Do Nossa Tá cheio de zombies Aqui Eu vou tentar Passar sem nenhum Nenhum me ver Galera Não sei se eu vou conseguir Tá muito Arriscado Eu morrer aqui Eu escutei tiro Explodiu Alguma coisa Em algum lugar Ó O aeroporto É ali Tá certo Que no aeroporto Vai tá forrado De zombies Aqui tem uma cidade E eu só precisava Chegar no aeroporto Galera Deixa eu dar uma olhada Aqui ao redor Tá Aqui não tem nada Galera Nem zombies Eu vou passar correndo Pra cá Pro meio dessas árvores Aqui Espero que não saia Um maldito Do meio da árvore Aí né Vamos ver O que vai acontecer Aqui Espero que eu não morra Também não tome um tiro Ixi Tem um zombie ali Nossa Esses daí que fica Se rastejando É muito chato Cara Quer dizer Rastejando não Fica que nem um macaco No chão Aí ó E tem uns que fica Se rastejando Também Que enche o saco Passar devagar Aqui Caminhando Aqui Que daí ele não vai Ele não vai me escutar Vou Acho que eu vou abaixar Também Que daí o campo de visão Fica melhor Fica É Fora do alcance dele Aqui Aqui não tem nenhum Deixa eu ver É Não tem nenhum zombie E aqui tem uma estrada Eu quero chegar ali galera Ó Na torre de controle Chegar na torre de controle Eu acho que eu vou achar Algum item bom É quase certeza E agora eu saí da grama aqui Tô bem exposto Vamos dar uma corridinha aqui Beleza E um zombie já me viu Maldito Vamos correr pra cá Vou tentar despistar ele Que é quase impossível Vamos ver E eu já cansei Não, não cansa filho Corre Aí eu vou entrar aqui Vai, 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 vai E o carinha tá cansado Isso Vai, vai, vai Corre, corre Nossa, deu uma travada aqui agora Beleza Consegui subir aqui Vai rapaz Corre Cadê a arma? Cadê a arma? Não tem Eu não acredito Cara Não tem arma aqui Como assim? Nossa Não Não tem ninguém aqui E agora eu não sei Onde que eu vou achar item aqui? Não tem Acho que só lá do outro lado E pra lá já é Xerno Eu vou tentar descer agora Só que tem zombies Aqui embaixo Ó Já tem o maldito aqui Filho da mãe Ele tá vindo pra cima de mim Vou deixar ele chegar um pouco mais perto aqui E eu vou vazar Eu vou descer a escadinha que tem ali Ele desceu, galera Tá, vamos vir pra cá E tem zombie ali também, cara Nossa, eu tô cercado aqui Tá, eu vou tentar descer pelas escadas Vamos ver se eu não encontro nenhum aqui, né E tem uma porta ali Eu acho que fica aberta Não sei Ali, eu acho que fica aberta essa porta Não, não fica Tá, vamos devagar aqui E eu vou tentar passar ali por trás E eu vou verificar lá na frente Tá, eu não tô conseguindo correr, cara Esse que é o problema Se eu correr, eu fico de pé, ó Tem uma... Aqui, uma passagem Nossa, tem alguém falando alguma coisa Vamos correr aqui Fugir deles ali E eu vou tentar chegar lá do outro lado Não sei se eu vou achar item lá também Porque lá é mais difícil que achar... Que achar... É mais difícil achar item lá do que aqui Ai Apareceu um maldito bem na minha frente Tá O que eu faço agora? Deixa eu ver se dá pra entrar aqui Não, não dá É, eu vou ter que seguir pra cá Nossa, podia dar pra mim passar por esse vão aqui, ó Homem-papel, né? Vamos lá Cara, se eu achasse um... Um machado, cara Eu tava mais feliz do que achar uma metralhadora Aqui nesse... Nesse mod aqui Porque o machado, cara Se vocês vissem o machado Ele faz uma cratera no chão Ai, tem um zumbi ali Deu uma travadinha aqui É melhor eu nem ir pra aquele lado ali Eu vou desviar desse zumbi E vou correr logo lá onde eu quero ir Ou eu vou sair correndo logo Não tô nem aí Vou sair correndo Tem um cara falando alguma coisa aí, velho É, ele não me viu Vai dar pra gente chegar lá, galera Vamos ver se eu consigo chegar rápido lá E... E deve... Pode ser que tenha algum player aqui perto de mim É bem provável Porque tinha zumbis mortos... Tinha um monte de zumbi morto lá em cima Todo contorcido lá Isso que é legal também, galera Ficou... Ficou mais legal por causa disso Agora você tem ragdoll nos personagens Como eu falei no último vídeo aí Que eu fiz Vamos lá Tem que tomar cuidado aqui agora Tá de boa Vou dar uma acelerada no passo aqui E... Beleza Não encontrei nenhum morto vivo ainda Aqui caiu a torre Acho que eu não consigo passar aqui Acho que dá pra passar por aqui, ó Isso Não Não dá pra passar, cara Tem que ter algum buraco aqui em algum lugar Aqui, ó Beleza Tem zumbi ali na frente Ui, aqui Maldito Deixa eu vir pra esse lado E aquela casinha lá na frente Eu acho que tem... Que tem item bom Deixa eu abaixar aqui, né Tem um fedorento ali Vou entrar dentro dessa construção aqui Eu não tô correndo aí Chamando a atenção dos zumbis aqui, galera Porque Eu tinha Eu tinha feito isso E os zumbis estavam correndo dentro das construções O que não acontece No desi do... Do arma 2 Eu vou fazer isso pra vocês verem, ó Vamos ver se vai acontecer isso Eu não sei também Eu tava fazendo isso na... 0.1.3 E eu achei uma faca Vamos pegar essa faca aqui Vai, maldito Pega Aí, beleza Essa faquinha é bom Que eu posso arrancar carne de animais E achei, galera Achei o que eu queria Beleza E eu tô escutando um helicóptero aqui perto Ferrou Nossa O cara passou ali, ó Ainda bem que ele passou a milhão Galera, agora Eu sou praticamente imortal aqui Porque eu tô com o martelo do Thor Eu só... Eu só vou correr até ali, ó Ó, o zumbi já me viu ali, ó Vou deixar ele vir Ó, o outro aqui já me viu também Ó Toma Vem Vem que você vai morrer também Toma Esse machadinho é muito bom, cara Isso aqui é o machado do Thor, velho Deixa eu ver Não tem nada aqui? Não Tem cigarro Tem... Coisa nada a ver Vamos ver naquela casinha ali, ó Parece que tem um carro ali Ah, não É um monte de madeira Cadê? Pode vir Pode vir, filho Agora eu sou imortal Toma, ó Ó Vem aqui Isso Não tem nem como com esse machadinho, cara É muito bom isso aqui Tá, não tem nada aqui Deixa eu ver se dá pra eu entrar em outro local dessa casinha aqui, ó Eu acho que não E aquele helicóptero que passou aí é muito louco, cara Aí prova pra vocês que tem veículos também aqui Ah, dá pra entrar? Não, não dá Filho da mãe Não dá pra entrar Beleza Aqui não tem nada Aqui tem outro barracão Eu já vi Tá, eu acho que eu vou pra Cherno Mas galera Cherno vai ficar aí com o próximo episódio aí de DayZ aqui no Arma 3 Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostaram, deixa um gostei Se gostaram, muito favorita o vídeo aí pra ajudar na divulgação E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Eu deixo um enorme abraço Fiquem em paz Fui! 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 Fui!